Todo tempo pra mais um vídeo, tamo aí de volta Curtindo a paisagem PR277 PR277 Nem sei onde a gente já tá Tá ligado a pó pra fazer um tempinho já Tamo voltando pra Curitiba Estamos aí, seguindo viagem Vendo cagadas, mais cagadas, cagadas, mais cagadas Vamos ver se vemos mais algumas cagadas pela frente Sai Alfa, Juliette, Alfa Oitavo, quarto, quarto, quarto Alfa, Juliette, Alfa Oitavo, quarto Quarto, quarto Jotarejo Veículos lentos à direita Ainda bem que eu não tinha enchido o motor, né, Jota Jota, Jota Essas muniçocas é foda Não dá merda Aquele babaca que passou por mim na contramão Tá aí atrás já Tava na serra Descendo Baixa dupla pegando fogo Pera e me passa Eu não tinha ligado a câmera ainda Daí paro pra dar um pipizinho Pipizão Tras pedaço de pedaço O cara tava lá tomando café Falei, filha da mãe O vovô é otário, velho Corre demais à toa Vai de boa Vai curtindo o visual Quer parar, para Não precisa ter pressa Eu chegando em 4 e meia em Curitiba Tá ótimo, velho Eu vou voltar mais pro próximo episódio Eu vou voltar mais pro próximo episódio Falou, fui Eu vou voltar mais pro próximo episódio